Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio. Sejam bem-vindos ao meu canal. O tutorial de hoje, então, é eu vou ensinar a fazer multi-câmera com um programa que eu já utilizo há anos, que chama Plural Eyes. Ele é da Red Giant e o site dele tá aí na descrição, caso você quiser adquirir ele. Parece que ele dá 30 dias grátis também. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, então. Supondo, então, que você já tenha o Red Giant instalado no seu computador, o que você vai fazer agora? Você vai separar por pasta os arquivos das câmeras. Por exemplo, eu gravei a câmera 1 em um show, eu gravei a câmera 2, que tava em outro ponto, e a câmera 3. Todos os arquivos da câmera 3, todos os arquivos da câmera 1 e da câmera 2, eu vou separar por pasta. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar dentro do programa. Você jogou dentro do programa, ele vai fazer essa leitura, ó, que você tá vendo aqui. O programa, ele vai fazer a sincronização como? A partir do áudio, né? O primeiro também faz a sincronização, mas o Plural Eyes, pra mim, nesse caso, ele acaba sendo mais eficiente. Ele faz uma análise dos áudios. Pela frequência dos áudios, ele é mais fiel, né? Vamos dizer assim. Aí você espera, tal, normalmente, dependendo da quantidade de câmera que você faz. Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse botão de sincronização, certo? E aí ele vai demorar mais um pouquinho. Só que esse processo é um pouco mais rápido. Bom, feito isso, ele sincronizou. O que você vai fazer? Você vai exportar o arquivo XML. E esse arquivo XML, você vai abrir dentro do seu programa de edição. Seja ele o Vega, seja ele o Premiere, o Final Cut, aquele que você usar. Ele vai funcionar em todos. Bom, vamos lá, então. Agora eu tô abrindo aqui no meu Premiere, eu importei o meu XML. E vamos esperar agora ele carregar. Bom, pessoal, é isso, então, né? Ele carregou aqui, já tá feita a minha multicâmera. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Tá tudo certinho, bonitinho. Uma câmera ou outra pode ser que ela não sincronize o arquivo. E aí ele vai marcar o arquivo com uma cor meio rosa, uma cor diferente do que a sua timeline vai estar. E aí você acerta na mão, né? Uma câmera vai ser mais fácil de você acertar, de repente, do que acertar três, quatro, né? E normalmente é um ou outro arquivo que não acerta por causa do áudio. Então é isso, pessoal. Espero aí ter ajudado nessa dica de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, deixa aí nos comentários, que vai ser muito útil. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço e até mais. E aí